Domingo de carnaval, a gente tem Alcione no palco. Pra trazer melhores energias ainda, eu vou abusar da cantora. Ah, por favor. E eu tenho um clássico, um hino em casa que você não pede hoje, eu não durmo em casa. Eu durmo na calçada. Então ter você aqui e não pedir pra você cantar meu ébano. Tem como sair meu ébano aí? Cantora, pode ser? Eu e o E. A gente aplaude. Vamos. E Alcione, canta ao vivo com banda no seu domingo de carnaval. Então, é um presente do Brasil inteiro. Meu ébano, Alcione no Domingão. Vamos lá. Um grande beijo pra todos vocês. Você é um negão de dirão, Jamel. Posso dar mole, senão você é creu. Me ganha na manha e papau, leva meu coração. É você, é um ébano de mel. Príncipe negro feito a pincel. É só melanina, cheira, anda, paixão. É, será que eu caí da tua rede ainda? Não sei. Sei não, mas tô achando que já dancei. Da tentação da tua cor. Pois é. Me pergunto toda hora ganhando de ver. Olhando pras estrelas pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Queima a lanzada, com mel, vale, pergou a fala. Seu jeito de me cortejar, que nem mensala. Meu preto, tinto, malandro, tinto, cena que é instinto. Quando te vejo, beijo, meu beijo, retoco o batom. A sensualidade da raça é um dom. É você, meu eba, não é tudo de bom. Não posso dar mole. Ganha na mani babau, leva meu coração. Você é um eba, não é tudo de bom. Príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É, será que eu caí na tua rede ainda? Não sei. Sei não, mas tô achando que já dancei. Da tentação da tua cor. Pois é. Me pergunto toda hora querendo de ver. Olhando pras estrelas pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor. Moleque, levado essa noite, pecado, menino danado. Quem balançava com pés, pode ver com a fama. O seu jeito de me cortejar, que nem mensala. Meu preto, tinto, malandro, tinto, cena que é instinto. Quando te vejo, beijo, beijo, retoco o batom. A sensualidade da raça é um dom. É você, meu eba, não é tudo de bom. Nada que dá em casa. Bravo! Alcione, quem gostou, faz barulho, Domingão. Obrigado, Preto. Obrigado, Luciano. Boa, Marrom, nem sei como agradecer. Olha. O Fantástico tá quase começando. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, tem desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Transmissão ao vivo aqui na TV Globo. Queria, antes de mais nada, agradecer você que tá em casa aí pela parceria e pelo carinho de sempre. Agradecer a família Domingão que vem nos prestigiar. Todo domingo, agradecer enormemente Vendrade, Dona Déia Lúcia. Tio Dona Déia de Dona Edmina, que maravilha. Tá demais, ela tá demais. Ela tá linda. Tá linda. Ana Clara, obrigado por ter vindo aqui. Ana Clara que vai apresentar a Estrela da Casa. Muito boa sorte, Ana. Obrigada, obrigada. E que você volte aqui antes da Estrela pra me contar detalhes do novo projeto. Pode deixar, prometo um spoiler pra você. Até então, me mande informações do Big Brother quando tiver spoilers, que o Domingão vai estar assistindo o Big Brother até a final. Fechado. Boa sorte, obrigado, tá? Obrigada. Gabi, você está lindíssima de Elk Maravilha. Jogo Defante, o repórter, muito obrigado. Gratidão.